Você que curte ter dois metros, Moita? Vai um pouquinho mais para lá Vai um pouquinho mais para lá Você vai ter que filmar para baixo também Então, o policia está falando para você reparar Cadê o menor? Puta que pariu Vamos fazer isso É o jeito É isso, família Márcia, família Aí, a conversa aí no bagulho Ô, Melandro Jota, vai um pouco para lá E aí, família? E aí, família? Vocês tudo aí, eu estou vendo que está conversando Para eu tirar o nome do sorteio é dois pés Depois não chora, marcha O que é batalha boa? Grito o quê? Sorteio Joga a mão para o alto aí no bagulho, que é isso que está de verdade Moita, Moita, vai um pouquinho para lá também É porque, tá ligado? É porque baixinho você é alto É porque, tá ligado? Porque baixinho você é alto Toda camisa com o oito Estampado na meio, o titânio me zona de mim Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill Mata esse cara no drill É porque eu faço Porque eu sou a sua oficina dentro da sua mente Eu sou o próprio diabo Eu lamento te formar o meu truta Porque o clima agora que tá quente É mesmo do jeito que eu falei que eu te mato de um jeito diferente Não quero te diminuir Não quero te acedir Mas a palavra que eu vou te matar Vai sempre vem te fazendo meu free Vai matar o quê? Eu tô te escutando né meu mano Eu tô te amassando Então cala sua boca que eu tô analisando Como que essa rima mandou até desde o Santa Cruz Fica tranquilo, cê é o diabo metralhadora de Jesus Toma essa lefada na cara Isso eu acho que cê não esperava E aqui cê não arruma nada Tá ligado né meu mano Cê é amaldiçoado Tá repreendido E seja abençoado Por o meu mano que eu mando a rima Com certeza cê é gay, cê é preto Então eu levo a autoestima É a mesma fita Todo mundo aqui é periférico E não vem pagar de ser um vagabundo histérico Tudo barulho aí pro primeiro rádio No bagunho, carregado Agora é pra eu sair do local De barulho pra quem gostou das rimas do menor do Jota Diferentemente barulho pra moita 1 a 0 moita, certo? Mas tudo que vai Volta Levanta a mão aí, paciente Caralho, vinte sagrado Levanta a mão Ficou Buscar da casa grande O que vocês querem ver? Sangue! Essa cerimônia marca o retorno do Espera a chance O que vocês querem ver? Sangue! Vinteiro! Oh! 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 Mata ele carai! Mata ele carai! Rona rosa carai! Rona rosa carai! Oh! 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 Rá! Cê quer me matar Deu pra entender E nas ideias eu vou desenvolver Cê tá ligado e eu vou te dizer As ideias loucas ela vai te correr Irmão, cê quer me matar Esse é seu proceder Eu quero dar oportunidade Pra quem não viu a luz pra viver A luz da vida em cima da batida E rimando até no beat do MC Eu vou matar, eu vou matar É assim que nós caminha Tá ligado! Truta! Isso é hip hop! Eu acho que os MC de hoje em dia Estão corrompidos atrás do laptop Aê, trutão, vai se foder que ia atrás lá do laptop Nas antigas eu só tinha aquele celular pocket Quero que se foda, agora pode ter Se eu tivesse um notebook eu não pagava pra você Ô trutão, vai se foder, olha só o que aconteceu Se eu tenho um notebook e não foi você que me deu Aí eu, meu rapaz, fecha a boca e cala ela Porque você é comédia, você também vem da favela Mas eu te expliquei, agora pode ter Hoje você encontrou uma fé maior do que você Ô trutão, você seja inteligente Hoje a minha fé maior que sua metralhadora prepotente Aí vou te dizer, agora eu vou falar O que adianta ter metralhador e não saber nem destravar Terceiro! 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 Terceiro rode na casa, certo? Quem começa é? É isso então, família, terceiro rode no roito Pode puxar O que, um grito, mano? É Ah, pode? Não, hein Representa aí, pô Puxa você Levanta a mão aí, família Murilinho vai puxar um grito, levanta a mão aí Eu sempre escuto Ah, você é o cara Então vai, dê Você gosta da milacência, né, pai? É, Zê? Você gosta da milacência, né? Próxima não é monstro, né? É, Zê? E quem cai pra essa energia vem com as duas vão voar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra essa vibe ser boa só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou até morrer Botar ele, caralho Botar ele, caralho Ele na roda, caralho Ele na roda, caralho Pum, 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 pum Presta atenção que eu vou te matar E eu vou declarar, tá ligado, né, mano? Eu sou a batalha de rima Não é testemunho de Jeová O que que você tá falando? Tá ligado? Amigão, só espero que você não venha na minha casa acordar cedo, sabadão, aê! Demorou agora, quem diria? É, se eu fosse cedo na sua casa, você tava raiado há uns três dias Você tá ligado? Porque eu te digo, aí meu trutão improvisado Não sou testemunha de Jeová, eu não bato na sua porta, eu não quero encher o saco Não, mas tá enchendo o saco do povo que escuta hip hop Com essa sua cara de loque, é, cê falou de pocket, rocket pocket, oh! Quem é você, maloqueiro, amiguinho? Fica bem tranquilo, volta pra sua casa aí Tá comendo seus franguinhos? Rocket pocket, rocket pocket, você vem falar isso pro menor Já você é nóia dentro da quebrada, né? Rocket pocket, é rocket ball Aê, eu quero que se foda a mão porque eu te mato Aê, meu trutão, como eu disse, rocket ball hoje tá mó raiado Cala sua boca, mano, com certeza você não tem autoestima É, comparando a Capsula de cocaína, acho que tem mais conteúdo que a sua rima Aê, meu trutão, eu tenho mais uma Tá ligado, mano? Que eu vou chegando e essa é hipocrisia Com certeza, ela tem mais conteúdo E olha que a Capsula ainda tá vazia Com certeza, tem mais conteúdo A Capsula mais do que minha rima É, a Capsula tem mais conteúdo Só não tem mais do que sua narina Aê, meu trutão, eu tô dizendo Eu faço no freestyle, agora no sereno Pra mim você é cobra, é uma cobra nóia Porque no seu nariz o veneno tá escorrendo Tá escorrendo, demorou, tá ligado? Se escorrer eu já faço diferente Caralho, o conteúdo já subiu a mente E eu cuidar de você, seu arrombado Eu quero que você se fode Voltar pra porra da sua quebrada E vai embora por a Elândia, no baile da Norte Não, eu não faço isso Até porque a camiseta perdeu a sua moral Eu bati na porta às seis horas da manhã E tava o moito, arraiado, cheiro no sal Agora eu vou dizendo Eu faço no freestyle e olha só, vou te falar Você é daqueles tipo nóia que eu conheço Que cheira açúcar até você mais sangrar Barulho pro Jardim do homem Ai, caralho Não cheiro, não cheiro Não usem droga, não cheiro Bota pra um só e com vontade Barulho pra moita Barulho pro menor Moita Menor do J Mano, não barulho Aí, foi da próxima fase, certo? Faz muito barulho aí pro menor do J pra mim Até a próxima fase, olha só Tchau, tchau.